O que eu queria saber sobre NFT. Tem muitos jogos aí que estão ligados ao NFT. Vocês jogam? Qual é a visão de vocês sobre NFT, sobre esses games? Então, o NFT em si, a blockchain, é uma tecnologia disruptiva que provavelmente vai mudar o mundo sim. Só que o que acontece é que chegaram vários jogos da NFT aí que você consegue ganhar dinheiro, é que você vai lá, compra um bonequinho, você joga com esse bonequinho e você compra um bonequinho com um token que, para quem não sabe, é uma criptomoeda de um jogo. Com esse boneco, você joga e ganha uma recompensa em criptomoedas. Só que o que aconteceu bastante ano passado, em 2021, que estava bastante em alta, é que os jogos não são atrativos para as pessoas jogarem em si. Pô, quero comprar um bonequinho aqui, quero comprar esse aviãozinho para jogar, que eu quero fazer parte da comunidade, que o jogo me interessou. As pessoas só entravam para conseguir tirar o retorno que elas investiram e lucrar. E, consequentemente, isso é insustentável. Porque, basicamente, para o valor do token se manter, tem que ter mais gente comprando do que vendendo. Se passa a ter mais gente vendendo do que comprando, ele começa a cair. E, consequentemente, o modo de economia funcionava assim. A pessoa vai lá, compra um bonequinho por 500 moedinhas. Em 30 dias, ela consegue de volta essas 500 moedinhas. Ou seja, no próximo mês, ela só vai tirar lucro, lucro, lucro. Então, isso fez com que todos os jogos da NFT, basicamente, falissem. Porque as moedas começam a valer cada vez menos. E quanto menos valem, as pessoas ficam desesperadas, querem sacar logo. E, consequentemente, todos esses jogos da NFT acabaram indo por água baixa. E foi isso, né, Renan? Exatamente. Acho que o jogo da NFT é uma coisa que pode ser revolucionária a partir do momento que as pessoas realmente se interessem em jogar pelo jogo. Então, Pokémon, o jogo que eu joguei a minha infância inteira. Se tiver um jogo da NFT do Pokémon, às vezes, que demore muito tempo para você conseguir o seu dinheiro de volta, talvez as pessoas realmente se interessem em, pô, quero ter o Charizard aqui, que é um Pokémon raro. Eu quero ter um Pokémon lendário. Aí, beleza. Realmente poderia funcionar. Agora, a partir do momento que as pessoas só querem sacar, uma hora todo mundo vai começar a sacar e vai despencar. Então, eu acredito que uma hora vai aparecer algum jogo em NFT que dê certo, porque as pessoas realmente estão interessadas em jogar ele. Aí, isso pode acontecer, igual. No GTA tem o Roleplay, não sei se vocês conhecem. Sim, sim. Que, basicamente, você simula a vida real. Então, lá tem uma economia dentro do jogo inteira. Existe a pessoa que é dona da loja de roupa, onde você vai comprar a roupa. Uma economia gira lá dentro. E as pessoas colocam dinheiro, compram drops lá. Você vai ter um carro, que você vai ter uma roupa, que você vai ter uma skin. Mas as pessoas estão comprando não para ter um retorno, e sim porque elas querem ter aqueles itens. Então, eu acho que o jogo NFT vai funcionar bem quando for dessa forma. Vão ter pessoas que estarão lucrando, porque jogam muito tempo e conseguem itens que as pessoas não conseguem ter normalmente, que jogam pouco. E essa pessoa vai pagar porque quer ter antes. Mas é realmente pelo interesse em jogar o jogo, não só para lucrar. Aí, eu acho que vai realmente funcionar. Mas acho que ainda é um mercado que precisa de um tempo para amadurecer. As pessoas já viram que deu errado, e elas precisam focar no que realmente vai funcionar, que é dessa forma. Tem alguns jogos conhecidos que vocês podem citar para a gente que, puxa, era uma baita de uma expectativa, todo mundo jogava e acabaram não dando certo? Sim. O Axie Infinity foi um que todo mundo deve ter conhecido, que você tinha os bichinhos lá, você batalhava, e, pô, caiu para caramba. Se eu não me engano, antigamente já chegou a ter, sei lá, muitos milhões de transação em um dia. Hoje em dia, não tem nem 50 mil dólares, 10 mil dólares. Caiu para caramba. A gente já jogou alguns e até ganhamos dinheiro. Porém, hoje em dia, a gente vê que, pô, é uma parada que depende muito da sorte. Você tem que entrar no momento certo para você conseguir pegar o seu dinheiro de volta e lucrar antes que as pessoas comecem a vender desesperadamente e acabe. Nós entramos mais para entender como funciona o mercado. Sim. Então tem vários aí, CryptoPlanes, que deu errado, CryptoCars, CryptoBomb. E o The Sandbox? O The Sandbox já é uma proposta mais diferente, que é um metaverso, né? Então ele está sendo desenvolvido ainda e eu acho que é uma grande promessa. Vários tokens NFT, vários tokens, várias coleções NFT ainda são uma promessa. Então eles te prometem algo, muitas pessoas investem porque acreditam, mas eles precisam se provar com o tempo. Sim. É porque ainda não está pronto, a pessoa às vezes acaba comprando a aeronave, não é isso? Tem aeronave cara, que vale uma grana, tem outras que são mais baratas e não tem. De fato, não tem ainda. Ainda não tem. É como se fosse na época das empresas de internet. Várias empresas que propunham várias coisas que não eram revolucionárias e que acabaram quebrando no começo dos anos 2000. Tem muita gente que compra nem para jogar, compra porque quer especular, né? Sim, também. Então eu acho que o mercado de cripto e NFT está passando por isso. Muitas coisas são boas, igual. A Amazon já chegou a cair 90% quando teve essa crise e várias empresas faliram nesse meio. Então tem coisa boa no meio de cripto, mas muita coisa que não vai se provar com o tempo e vai acabar quebrando.